Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, e hoje vamos jogar de novo Braga CityWare Olha o meu carro novo que eu comprei Ele entrou em promoção numa Cernal, ele tava aqui ó Em promoção, ele abaixou o vídeo E aí me contei no vídeo, em um lugar que tinha moeda Eu sabia, aí eu fui pegando moeda pra juntar Agora ele não é tão rápido Aí o cara vem aqui ó, eu tô com 36 Eu preciso de 60, aí eu vou a moto Aí eu vou mudar a turbina pra ele ficar mais rápido Porque ele não é tão rápido, eu quero que ele fique rápido A única coisa que ele precisa é ficar rápido Ele é bom, ele é resistente Ele é mais resistente do que os carros verdes Quando eu jogo Braga CityWare Esse daqui é mais resistente Ele quando ele bate, não é igual o outro que fica já fazendo fumaça Já esse daqui é bom Ele é bom pra ficar em trilha assim ó Ele é bom pra ficar em trilha aí ó Ele cabe na trilha Eu postei uma corrida aí, eu e minha prima Pra ver qual é o mais rápido Porque o canal dela é Ana Vitória Jogos no... Jogo Que é jogos, sei lá qual é Ana... Pesquise aí Ana Vitória vai aparecer boa gerente Aí você se inscreve no canal dela Eu e ela tava postando a corrida E eu dela que era aquele carrinho verde Só que da cor rosa Ele venceu Mas o meu quase chegava no dela Sai da frente 70 de money Money, money Money, money Eu ganhei money Eu posso melhorar Eu posso melhorar meu carro Lezando isso, Lezando vai sobrar um troco Vem aqui em acernal Vai vir aqui em carros Turbina Ih Olha ali Será que agora ele tá mais rápido? Deixa eu botar ele aqui Eita, ele tá mais rápido É mesmo Ele ficava mais rápido Eita, poxa Ele ficou mais rápido Olha ele Ele ficou muito rápido Aqui A gente vira Ele tá mais rápido agora Melhor já turbina pra level 1 Vou melhorar até ele Até level 3 Mas eu preciso de mais uma vida E esse foi o meu vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like